e aí o 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 estamos aqui no algarve chegamos chegamos praia da dona ana algarve oi você quer vídeos? vamos fazer vídeos oi oi o o o o as vezes eu gravo o final e depois vou pro começo aham muito aleatório estamos chegando aqui na praia da dona ana em lagos no algarve e olha já esse mar incrível que nos aguarda a praia da dona ana foi eleita por várias vezes a praia mais bonita do mundo vamos entrar por aqui olha já estou de chinelinho né não aqui não era um bom caminho aqui não é um bom caminho viu olha isso gente que lugar incrível o 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 muito preocupado, gente. Olha essa praia. Nossa, que lugar lindo, gente. Vocês não têm ideia. É um lugar muito, muito lindo. Vamos a descer agora, as escadinhas, parecem bem. Bem de gostos. Olha, a gente está aqui. Olha, a gente está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que aqui na areia tem esse espaço para a gente pisar e não queimar os dedinhos. É mais de boa. Que faredão maravilhoso, gente, que lugar lindo. Já estamos aqui de barraca armada, toalha no chão e o mar ali para nos abençoar. Agora a gente está aqui preparando para sair e eu vou fazer uma bebidinha bem gostosa para todo mundo. Com certeza você quer, querida. Não tem nem chance, né Diego? Fala para ela. Você é a pior companhia. Quem, eu? Arraça todo mundo com a pinga. Ah, só no pingueio, no tancreizinho, gente. Falei de família, né? É só para dar um shiny. É só para dar um diálogo, galera. É, 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 meu filho. É, é. E é isso, agora a gente, agora a gente vai brindar. Amor, qual é o primer aqui? É, é, é isso, de acabar. Cheers. Cheers. A nossa primeira viagem. A nossa primeira viagem. É, a primeira praia longe, né? Primeira viagem juntos, todo mundo viajando, né? Juntado. Porque vocês estavam viajando, a gente se encontrou, mas era mercado. Mais destinos, mais destinos. A nossa vida e a amizade. Amém. Ó, se vocês quiserem mexer um pouquinho, faz bem. Ai, gente, é tão bom ver vocês. A gente recebeu tão pouco, né? É muito bom estar com você. A gente vai ser mais uma laboratória, agora que a gente vai ter nosso carrinho, vai conseguir ter carro. É, não, a vida tá sempre me doendo, né? Com certeza. Amiga, toda vez que a gente se vê, a gente tem uma novidade pra contar. É. A vibe aqui tá ótima. Lá fora tá um vento do cacete. É, tipo, dá uma hidratada. E é bem sequinho. O que você achou? Cheers. É bem sequinho. Nossa, tá bonito, hein? Deixa eu ver. Só passou o primer, né? Vai cair. É maravilhosa, né? Eu quero uma foto depois dessa placa, porque ela é bem agente. Live, dream, work, imagine, laugh and love. Ah, isso significa muito. Isso significa tudo. Cheers to that. Cheers to that. É só um barbecue fish plate. Que é um... Ah! Um peixe do dia. Entendi. Foi, Vire, que pus no seu olho? Ah, entrou uma coisinha no meu olho. Que horas são? 21 horas. Gente, são 9 horas do sábado e a gente ainda não decidiu o que a gente vai comer. A gente tá aqui no meio da cidade, de lago, sei lá, se isso é centro, o que isso é. E a gente ainda não decidiu o que a gente vai comer. A gente tá procurando algum lugar que vende peixinho. Uma coisa bem leve e bem saudável. É, velha, gente. Olha esse lugar, que louco. E que bonito ao mesmo tempo. Aqui é onde o vento faz a curva, por isso que tá ventando tanto. Nove e meia da noite e ainda tá claro. Claro que pra lá já tá escuro, mas é isso. A gente tá escolhendo aqui o que a gente vai comer pra esse sábado à noite. As ruas estão bem vazias. Gente, são quase 10 da noite. Ainda tem um pouco de luz no céu. Agora a gente tá descobrindo mais ou menos onde é o centro. Que lugar fofo. Nossa, eu acabei de cair num buraco. Porque aqui são aquelas pedras portuguesas e não é nada regular. A gente tá procurando um restaurante aqui que a gente encontrou na internet. A gente tá procurando aqui um restaurante que a gente achou na internet. E a gente tá indo pra ver se é bom. Gente, acho que a gente achou o lugar, viu? Aqui parece o centro, né? Que lugar lindo, olha os os lejos, gente. Coloquei a máscara porque o centro de, sei lá, de lagos tá lotado. E agora como a gente tá procurando um restaurante, é melhor usar máscara, né? Pra poder chegar mais próximo, ler o cardápio. Olha como tá cheio, olha como tá cheio, gente. Olha como tá cheio, gente. Olha que louco. Vamos lembrar. Então pode ser que tenha paella, né? Pode. O Diego só mostrando. Fiche. O centro de lagos tá lotado. Lotado. Ela já falou que nunca veio. Qual parte? Ele não entendeu? Finalmente escolhemos um restaurante. Claro que pra comer indoor, dentro do restaurante e não na esplanada, que é na parte de fora, a gente tem que mostrar o certificado digital que a gente não tá contaminado com Covid. Foi por isso que eu fiz o meu exame também, pra poder ficar descansado nessa viagem. E agora a gente vai escolher uma comidinha bem gostosa, bem leve, né Vidinha? Uma coisa interessante, um peixinho. Já sabe o que você vai querer comer? Peixe. Peixe. Eu também quero comer um peixinho. É uma massa. Massa não, né? Mas aqui eles são bons em peixe. Exatamente. A gente vai comer um peixinho bem gostoso. A gente já tá calibrado no álcool mesmo, então a gente não precisa. A gente só precisa se alimentar agora. E é isso. Esse com batata é meu. Obrigado. Olha o pratinho do Diego de Dourada. O meu é um salmãozinho. E da minha amiga mais fitness, não tem batatas. Agora que a gente já tá com a barriguinha cheinha. Tá com a barriguinha cheinha? Eu estou. A gente comeu um salmãozinho grelhadinho bem gostoso. Tava delicioso, caralho. Tava delicioso, né amiga? Tava crocante, eu adoro quando fica crocante. Tava bem bom. O Diego comeu uma douradinha. E aí ele não se satisfez e comeu um chicken green curry. E tava bem maravilhoso. E agora a gente vai dar uma voltinha aqui pelo centro porque tá uma noite muito agradável. Não vale a pena voltar pro hotel. Bom, agora a gente tá andando aqui pra conhecer um pouco da cidade. E também, claro, a gente tá se preparando pra ir pra casa dormir porque amanhã é domingo. Amanhã é domingo e a gente tem outros planos, né? Mas aí a gente chegou num lugar super bonitinho. Tem uma igreja lá ao fundo, tem um chafariz. Olha que lindo! Muito fofo esse lugar, gente. Muito fofo. Eu vejo vocês amanhã. Eu vejo vocês amanhã. E aí 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 Tchau, tchau.